Qual que é? Como que é isso daí? Quando que você decidiu? Como que foi esse processo? Por que que você entrou nessa área? Então, eu com 18 anos, quando eu voltei para São Paulo do Rio, eu comecei a tocar numa orquestra de câmara e eventualmente o maestro pedia para eu fazer ensaios. Eu era o espala dessa orquestra de câmara de jovens e eventualmente eu fazia ensaios. Eventualmente tinham outros professores que vinham fazer o ensaio para a gente e tinha alguns ensaios que eu fazia e o meu professor me ensinou a fazer isso. O meu professor me ensinou não só a tocar violino, mas também a ser espala, a conduzir e a ensaiar. Depois foi criada uma orquestra chamada Orquestra de Câmara Vila Lobos e aí eu tinha uns 24 anos e eu era o espala, o diretor musical e o ensaiador da orquestra. Não tinha regente, eu regia com a voluta do violino. E essa orquestra foi uma orquestra das mais incríveis que o Brasil já teve. Então, tocou com essa orquestra, Ingrid Hebbler, Shlomo Mintz, Nelson Freire, Antônio Menezes, enfim, uma imensidão de grandes artistas daquela época, os tops vinham tocar e a gente se apresentava nos melhores teatros aqui do Brasil. Inclusive gravamos CDs, enfim, foi uma orquestra que marcou época. E aí eu comecei a ficar famoso, um ensaiador, uma pessoa que tinha condição de tocar um programa, de montar um programa e apresentar. Fazer acontecer, né? Porque às vezes o pessoal, só dar licença, o pessoal pensa que o regente é o cara ali do conserto. E na verdade o trabalho todo está sendo feito antes em perceber, arrumar, consertar, dar as dicas, explicar, né? Sim. Eu paro, daqui a pouco eu continuo o que eu estava falando, eu vou fazer uma explanação aqui paralela. Também com 18 anos, eu conheci o Jorge Olivier Tone. O Tone é um professor excepcional, ele que criou a Orquestra Sinfônica Municipal, que virou experimental, mudou de nome. Ele criou, ele fundou a Escola Municipal de Música, a Escola de Iniciação Musical do município. Ele criou também a Faculdade de Música da ECA. O Tone, enfim, ele não só criou várias orquestras, como ele deu aula para grandes músicos aqui do Brasil, estudaram com o Tone. E eu estudei com o Tone a minha vida toda. Eu estudei, comecei com 18 anos, e eu digo que eu estudei com ele até o ano que ele morreu, que faz pouco tempo, né? E o Tone ia a todos os meus concertos, depois me chamava para tomar café, e aí vinha toda a crítica, a crítica construtiva. E eu estudei com o Tone, com 18 anos, eu fui estudar com ele, fui estudar harmonia, que eu nunca tinha feito. Eu tinha estudado teoria musical com meu pai, com minha mãe, e foi bom, eles conheciam bastante. E depois eu tive aula com um outro, um outro professor que deu aula em vários conservatórios de São Paulo, chamado Armando Del Soli, que era da igreja também, era um encargado regional, mas a profissão dele era professor de música. Ele era fenomenal. Ele me deu aula de teoria musical toda, e quando eu fui ter aula com o Tone, eu queria, inicialmente, pensando em ter aula de harmonia. E aí o Tone logo percebeu que eu era bastante ignorante, que eu não tinha muita cultura, e aí ele já me deu aula de história da civilização, história das artes, história da música, harmonia e contraponto. Quando eu comecei justamente a tocar na Orquestra Vila Lobos, aí o Tone me ensinou a ler a partitura, também comecei a ter que fazer ensaios de orquestra, aí eu aprendi transposição. Então, voltando agora onde eu estava, quando eu tinha uns 28 anos, as orquestras começaram a me chamar, não só para tocar como solista, mas falaram, olha, você vem tocar e reger. E eu falei, mas eu não sei reger. Não, não, você faz com violino. Como faz hoje o Luiz Otávio Santos, aquele violista barroco, que ele rege com violino, tocando assim. E aí as sinfonias foram ficando cada vez mais complexas, e aí eu falei, não, então eu vou ter que estudar regência de fato. E aí, em 96, eu regi o meu primeiro concerto, que foi em Goiânia, com uma orquestra de câmara de meus alunos lá, que eu dava aula em Goiânia, eu ia uma vez por mês em Goiânia, durante um ano, um ano e meio. Depois, justamente desse tempo, eu juntei os alunos e fiz um concerto, e gostei. Aí filmaram, aí eu mostrei para um amigo meu, chamado Antônio Menezes, que foi na minha casa, eu botei e falei, Antônio, o que você acha? Você acha que eu devo me meter nisso? Ele, não, lógico. O violoncelista Antônio Menezes. É. O Antônio é meu grande amigo, e a gente já tinha, nessa época, já tinha tocado, tinha recém tocado o Duplo de Brams, em 95, e também fizemos vários recitais de violino. E o Antônio estava em casa, ele assistiu, e o Antônio me animou, falou, olha, você deveria investir nisso, olha, você tem jeito. Eu mostrei para o Antônio, o Antônio também, e falou, olha, então vamos estudar regência. E em 97, aí eu já comecei a reger, a Orquestra de Belo Horizonte, em 99, o Neslin já me chamou para reger a USESP, e em 2001, eu já subi em Ribeirão Preto, foi rapidinho, assim. Agora, quando é que eu comecei a reger realmente legal? Eu gosto dessa palavra, legal não é nem bem nem mal, é aceitável, vamos dizer, legal. Quando é que eu comecei a reger legal, assim, depois de uns 20 anos, viu gente? Mas o reger, você fala assim, é não a regência. Ou ensaiar o grupo, ou a performance? A performance. A performance. É mais difícil do que as pessoas imaginam. É tão difícil quanto tocar violino. Você tem que estar prestando atenção, ouvindo tudo, contando, contando, e ainda mais a performance. Hoje eu estou mais confortável com a regência, e eu estudo bastante, e também o fato de dar aulas também, de regência nos ajuda muito na compreensão da técnica da regência. Tem os livros também, que eu li, que eu pesquisei, tem também todo o repertório que eu já fiz, de certa forma, é como no violino, como em qualquer instrumento, perdão. Você, depois de uns 20 anos, estudando diariamente, você acaba tocando bem. E a regência também é algo assim, envolve a capacidade cognitiva versus a mímica, a atividade física, de se fazer compreendido mediante o gesto alto. Então, demanda tempo, demanda um pouco de pesquisa também. E aí